Acha que é melhor Jair se acostumando? Achou errado, otário? Seguinte galera, fazendo aqui as primeiras impressões a respeito da Sabatina na Globo News Lembrando que hoje a noite eu vou fazer uma live, eu não né, nós da Iniciativa Vingadores vamos fazer uma live Lá na Iniciativa Vingadores, pra comentar o Roda Viva e a Sabatina na Globo News Vamos tentar pegar mais os candidatos, mas vamos focar muito no Bolsonaro, beleza? Porque é o que dá view e a gente gosta de falar dele Né, quem não gosta de falar de palhaçada? Bom, vamos lá, então fazendo aqui a primeira análise, só pra deixar aqui registrado Bom, no Twitter, cara, foi um massacre, tá ligado? Foi um massacre Todo mundo tava atacando os bolsominions, Bolsonaro, todo mundo Por quê? Porque se juntou todos os eleitores dos candidatos Então tinha eleitor do Ciro, eleitor da Marina, eleitor da Manuela Eleitor do Boulos, eleitor do Alckmin, cara, tinha eleitor do Alckmin lá detonando o Bolsonaro Então foi um verdadeiro massacre, os bolsominions não tiveram nem chance A gente quase não viu eles, a gente viu eles, mas foram muito atacados E que isso é muito bom Apesar da hashtag lá, Bolsonaro na Globo News Ter ficado no trend topics do Brasil Ele não conseguiu, né, ter aquela hegemonia Melhor já ir se acostumando, isso e aquilo outro Pera aí, vai fazer um barulhão aqui, eu vou tentar dar um acelerado Deixa eu passar aqui Ah não, diminuiu, o cara parou Bom, então no Twitter foi esse massacre, beleza? No Roda Viva E aí por que teve esse massacre tão grande? Porque o candidato deles não ajuda E aí a gente vem lá Para o Roda Viva No Roda Viva O Bolsonaro tava surfando No meio daquelas perguntas a respeito de ditadura E eu acredito firmemente Eu tenho convicções, eu não tenho provas De que os jornalistas lá da Globo Tomaram a vacina anti-Bolsonaro Porque eles não caíram nas pegadinhas do Bolsonaro Por exemplo, quando ele faz aquela pergunta Ele devolve uma pergunta com outra pergunta Teve até o jornalista lá, se não me engano é o Gabeira Eu não vou lembrar qual que é o nome dele Porque ele deu uma bem colocada, tá ligado? Se você perguntar pra mim Você vai receber uma pergunta mais difícil ainda Cara, essa aí foi linda, cara Beleza, então Acredito que os jornalistas tomaram a sua vacina Não que a competência deles não seja melhor do que a dos A dos do Roda Viva Porque claramente Os do Roda Viva são pessoas mais jovens Acredito que de certa forma é inexperiente E os da Globo, velho É tudo macaco, velho Tá ligado? Então A qualidade é totalmente diferente Visto pelo próprio do Ciro Gomes Ciro Gomes foi a primeira vez que eu vi ele Incomodado em uma sabatina Apesar dele ter se saído muito bem Muito, muito bem mesmo Foi a primeira vez que eu vi o Ciro incomodado O Alckmin, eu vi o Alckmin ficar vermelho, cara Eu nunca tinha visto o Alckmin ficar vermelho O Alckmin ficou extremamente incomodado E o Bolsonaro, né Foi ridicularizado Toda vez que ele perguntava Ele, candidato É o senhor que é candidato aqui Não sou eu É o senhor que tem que responder Não eu Então, né A galera tava vacinada E também não ficaram rodeando A... Vamos dizer A ditadura militar Aqueles temas polêmicos Que o Bolsonaro surfa E fizeram perguntas mais técnicas Porque um dos questionamentos Que eu estava escutando No Roda Viva Com o Bolsonaro Era que os Os entrevistadores Estavam ficando muito na ditadura E não estavam perguntando A respeito de coisas técnicas E Os entrevistadores da Globo News Perguntaram E pra surpresa de todo mundo Só que não Bolsonaro não tem proposta Ele não tem nada Vocês bolsominions Estão dando um cheque em branco Na mão dele E falam assim Tó Faz aí o que você quiser Tá ligado Porque aí vocês não sabem O que ele vai fazer Vocês não tem ideia alguma E aí a cereja do bolo Ele falou que Vai privatizar A Petrobras Falou que vai privatizar Os Correios Então você aí carteiro Perdeu o Playboy Tá Vai cair aí Vão perder os empregos E é isso aí Tá mais Um detalhamento maior Vocês vão lá na Iniciativa Vingadores Assistam o Hangout Hoje Às 23 horas Beleza galera Valeu É isso aí Hashtag Peidei e saí